Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa edição especial de férias, sim, eu estou de férias, provavelmente você também está, mas a ciência não para, né? A ciência continua. Gente, talvez vocês estejam escutando um barulhinho bem característico que talvez esteja aí na casa de vocês nesse momento também. Ou não, né? Talvez esteja um dia bonito. Mas aqui, ó... Está chovendo, sim! E junto com a chuva vem aquele cheirinho de chuva característico que nem choveu ainda, mas a gente já sentiu o cheiro, a gente já sabe que vai chover. É ou não é verdade? É verdade, né? Então, gente, se você quer saber o que provoca esse cheiro, sim, eu estava escutando a chuvinha e vendo a chuva, e eu pensei, né? Por que não falar de como que surge esse cheiro de chuva que é tão característico e que a gente conhece, né? Se você quer saber um pouquinho mais sobre, já sabe, vem comigo! Muito bem, então, gente! Se você já sentiu esse cheirinho de chuva característico que acontece um pouquinho antes de chover, ou até mesmo enquanto está chovendo, Esse cheiro tem um nome, sim, se você não sabia, o nome dele é Petricor. Sim, Petricor. Lembra pedra e ícora vem lá da mitologia grega, ou seja, esse cheiro já tem faz muito tempo. E de onde que ele vem? Então, quem produz esse cheiro, na verdade, é uma substância chamada de geosmina. Geosmina é produzida por bactérias. Sim, bactérias. E aí, gente, o que acontece? O que acontece? Essas bactérias estão aí, né, pelo ambiente, pelo solo. E aí, em momentos de seca, elas liberam essa geosmina. Quando chove, cai a gota de água nesse solo e essa geosmina se espalha, causando esse odor de esse cheiro de terra molhada que a gente conhece, né? Então, esse cheiro, na verdade, vem das bactérias que produzem a geosmina. Mas que bactérias são essas? As bactérias que produzem essa substância geosmina são as bactérias do gênero Steptomyces coelicolor. Sim, se vocês não conhecem, está aqui uma fotinho dela para vocês verem um pouquinho de como que é essa bactéria. Mas ela também, essa substância geosmina, também está presente no peixe, o que dá aquele cheiro de terra, e também na beterraba, que também dá esse cheiro de terra, esse gosto, né, às vezes de terra também. Então, cada vez que você sentir esse cheirinho de terra molhada, você já sabe que, na verdade, o nome dele é petricor, e que ele é produzido por uma substância que as bactérias Streptomyces produzem, chamada de geosmina. Certo, gente? Espero que tenha acrescentado um pouquinho mais no conhecimento de vocês. E agora, quando chover, vocês já sabem, avisem para o pai, para a mãe, para os amigos, e mostrem que vocês são muito cultos e intelectuais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo. Ah, não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Se vocês gostaram, dá aquele joinha para valorizar que a prof está em férias fazendo vídeo para vocês, porque a ciência não para, certo? Então, até o próximo vídeo, e tchau, tchau!